Olá, 7 de novembro, quinta-feira, começa agora o Jornal da Câmara. Veja os destaques de hoje, sessão ordinária e os debates em plenário. Novamente as emendas impositivas são pauta de discussão. Alunos do IFPB visitam a Câmara Municipal de João Pessoa. Estágio Visita Aprendiz de Vereador tem agora mais uma atividade. Além do TCE e do TRE, agora os estudantes vão ter visitas guiadas no Ministério Público. E já começou o treinamento para a elaboração das emendas à LOA 2020. Delegado de Polícia Civil, Stepherson Nogueira, recebe título de cidadão pessoense. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, bom dia. Estudantes do IFPB visitaram a Câmara Municipal de João Pessoa. A visita faz parte do projeto Escola na Câmara, que possibilita aos estudantes conhecerem as dependências da Câmara Municipal de João Pessoa e um pouco mais sobre o legislativo e a rotina da Casa e dos vereadores. Os alunos do Instituto Federal da Paraíba foram os que vieram à Câmara Municipal para conhecer de perto como e quais são os trabalhos dos parlamentares. A vinda dos estudantes faz parte do projeto Escola na Câmara, que proporciona aos jovens um contato direto com os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa. O Tribunal Regional Eleitoral é parceiro direto da Casa neste projeto. Foi uma grande parceria porque o Tribunal lançou o projeto Mandato Legal no começo do ano. Veio até a Câmara Municipal mostrar como era, pedir parceria para levar estudantes de escolas de ensino médio a conhecer alguns órgãos públicos a respeito justamente do seu funcionamento. E isso veio a casar com um projeto que nós já tínhamos, que é o projeto Escola na Câmara. Então a parceria casou muito bem, porque na outra ponta nós também levamos os nossos estagiários visitantes ao Tribunal Regional Eleitoral. Então nós recebemos estudantes de ensino médio, o Tribunal recebe os estudantes de ensino superior e as casas cooperam. Então por meio das suas escolas, a Escola Legislativa e a Escola Judiciária. Então foi uma parceria muito certa, estamos fechando hoje a quarta escola e ao término do ano nós vamos fechar também a quarta turma de estagiários daqui da Casa que vai para o Tribunal. Mais uma turma do projeto Escola na Câmara vem até aqui a Câmara Municipal assistir a uma sessão ordinária que tem votação de projetos de lei, pequeno expediente, grande expediente. Então é uma experiência muito rica que aproxima a sociedade civil, o meio universitário, o meio secundarista da Câmara Municipal de Jopessoa. Desconstrói preconceitos e estimula uma atividade cívica e uma postura cívica por parte do cidadão. Registrar a importância dessa iniciativa do programa, mandato legal do TRE, de ir até as escolas, como foi visitado o FPB, e ter justamente essa aproximação dos nossos alunos, que é do ensino integrado, que são estudantes do ensino médio, técnico integrado do ensino médio, e para ter essa proximidade de ver, de estar mais próximo dessa dinâmica, de estar mais preparados para algumas decisões, de estar mais preparados para o futuro na hora de votar, de conscientização política. Então essa aproximação realmente é muito importante para eles. Para os alunos, uma experiência diferente do que eles sabem e conhecem, mesmo que já tenham vindo à Casa Legislativa Municipal em outros momentos, como o caso do estudante Gabriel Rodrigo. Eu já tinha vindo uma vez com meus avós. E como foi? O que é que você diferencia da vinda que você veio com seus avós para estar aqui hoje? Bom, eu vim hoje por causa do projeto mandato legal. E esse projeto está proporcionando para a gente bastantes atividades que envolvem a gente com o poder público, e isso trouxe para mim uma visão completamente diferente da que eu tinha quando eu vim com meus avós. Porque agora eu consigo entender como as coisas funcionam, consigo entender como é feita a administração pública, o orçamento, todas essas coisas. A Escola do Legislativo da Câmara começou um treinamento de elaboração de emendas à LOA 2020. O treinamento é voltado para os assessores dos parlamentares na área orçamentária. Vamos ver. Essa oficina tem como objetivo orientar assessores parlamentares aqui da Câmara Municipal de 1 Pessoa sobre a elaboração das emendas impositivas. Quem está aqui do meu lado é o Willenberg Arley, ele que é da Comissão de Apoio às Comissões aqui da casa, e vai explicar melhor para a gente essa oficina que acontece pelo menos duas vezes ao ano, não é isso, Willenberg? E tem esse objetivo mesmo, central? É tipo uma aula que vocês dão para esses assessores? É, a ideia é instrumentalizar, através de subsídios de natureza técnica e legal, a elaborar as emendas ao orçamento, tanto as emendas impositivas, principalmente essas emendas, e também as emendas propositivas ou de remanejamento. Os assessores, eles devem procurar as comissões para tirar dúvidas até o início da elaboração dessas emendas? É, na verdade, é o primeiro processo que a gente tem de contato com os gabinetes, com os assessores, para poder dar esse apoio no processo de elaboração das emendas. A gente dá um painel geral sobre os pontos mais cruciais, inclusive pautados em históricos de equívocos que foram no passado feito na elaboração das emendas, a gente vai procurar corrigir através das experiências passadas. Então, aqueles erros que foram cometidos anteriormente, a gente vai corrigindo. E aí, esse primeiro contato, porque, na verdade, é muito normal no processo de elaboração das emendas, surgirem muitas dúvidas. E aí, a gente, como trabalha nessa parte de apoio às comissões, a gente vai estando sempre disponível para poder tirar as outras dúvidas. E dá mais agilidade também aos trabalhos da casa, assim, né? Sim, até porque, não só na questão, no rito de cumprir o rito do processo legislativo orçamentário, mas também pela importância do que é o orçamento. A Câmara, ela tem também esse poder, os parlamentares têm esse poder de contribuir no processo de elaboração das emendas ao orçamento. Ou seja, de elaborar o orçamento. Embora a iniciativa seja do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo tem esse papel também de contribuir no processo de planejamento do orçamento. Obrigada, então. Bom trabalho. Meire Alves, para o Jornal da Câmara. E os estudantes do Programa de Estágio Visita Aprendiz de Vereador vão ter mais uma atividade dentro do projeto realizado pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Agora, as visitas guiadas vão acontecer também no Ministério Público. As visitas já acontecem nos moldes que ocorrem no Tribunal de Justiça, melhor, no Tribunal de Contas do Estado, TCE, e no Tribunal Regional Eleitoral, TRE. As atividades vão acontecer no Ministério Público também. Serão visitas guiadas. As atividades para a mais recente turma que já foi selecionada. Essas atividades vão ocorrer a partir de hoje e vão até o dia 2 de dezembro. Ao todo serão 60 horas práticas, sendo 12 horas aula de palestras e visitas guiadas, além de 48 horas cumpridas sob a supervisão dos gabinetes dos vereadores. Na sessão ordinária da quarta-feira, um dos assuntos trazidos pelos vereadores Bruno Farias e Milanês Neto diz respeito às emendas impositivas. 21 vereadores apresentaram um projeto que deve ser lido, segundo o Regimento Interno, cinco vezes no plenário. Trata-se de uma emenda ao projeto já aprovado na Casa em 2017, que prevê o limite de quatro emendas por vereador como emendas impositivas para 2021. Vamos ouvir o vereador Bruno Farias e o vereador Milanês Neto. O que existe é a tentativa por parte do prefeito Luciano Cartacho de limpar a semana do crime. O prefeito cometeu um crime de responsabilidade ao não cumprir as emendas impositivas que foram aprovadas na LOA de 2017 e está prestes a cometer um outro crime ou não, cumprir as emendas da LOA de 2018, já que o ano de 2019 está a terminar. E o governo, portanto, tenta afastar esse crime do prefeito Luciano Cartacho, eximi-lo. Eu, particularmente, tenho a visão de que o texto apresentado como iniciativa legislativa é muito pobre. É um texto que, inclusive, infringe a boa técnica legislativa e que pode fazer com que a Câmara de João Pessoa seja chacota em nível nacional. 21 vereadores apresentaram esse projeto na segunda-feira, fez a primeira leitura no dia de ontem, fez a segunda leitura no dia de hoje, nós teremos cinco leituras e depois abrir a discussão nas comissões da Casa. É, na verdade, entregando à cidade de João Pessoa, de fato, e de direito às emendas impositivas. Nós já tivemos um julgamento no Tribunal de Justiça de uma liminar que foi concebida pelo desembargador Leandro, no qual referendou a inconstitucionalidade do artigo 5º. Nós ainda estamos discutindo no Tribunal de Justiça a quebra de intestício ou não da aprovação das emendas, e o que, na verdade, nós fizemos foi preparar uma emenda ao projeto atual, regularizando ela a partir de 2021. Eu acho que o interesse da atual legislatura, muito mais do que legislar em causa própria, é legislar para a cidade de João Pessoa. E não tem atitude mais republicana do que nós estarmos aprovando uma lei, a partir de 2021, com um percentual menor do que o aprovado anteriormente, com um número já definido de quantas emendas podem, na verdade, ser apresentadas. Atualmente, é um número ilimitado de emendas. No projeto que está sendo discutido, é até quatro emendas para ser apresentadas por parlamentar, para facilitar, inclusive, a sua execução. Então, o que a gente está fazendo é, na verdade, entregando a cidade de João Pessoa, de forma definitiva, uma das maiores conquistas, e aí eu quero fazer o registro todo especial ao ex-presidente Marcos Vinícius, e à mesa diretora da época, como ao vereador João Corujinha, que está fazendo essa discussão de forma republicana, de forma muito clara, ninguém nem sabe quem estará aqui em 2021, quais os vereadores que estarão reeleitos ou não. Mas o que, na verdade, a gente quer deixar é uma contribuição para a evolução dessa casa e para a evolução do parlamento. E a vereadora Elisa Virgínia usou a tribuna para destacar os avanços do governo federal e as conquistas divulgadas dos primeiros dez meses de governo. Justamente, a gente tem que comemorar. São dez meses de governo e a gente já saiu de 10,65% de inflação no governo Dilma para 3%, é quase zero a inflação no nosso Brasil. Saímos de uns juros de 14% para 5%, saímos de 38 mil de pontos na Ibovespa, na Bolsa, para 108 mil recorde, praticamente todos os dias. Saímos de um risco Brasil. O que é risco Brasil, gente? É quando o Brasil tem uma capacidade de pagar ou não, quando o governo brasileiro pode dar um calote ou não. Nós estávamos com risco Brasil de 533 pontos. Sabe quanto é que nós estamos agora? 117 pontos. Nós estávamos com o PIB, que é o produto interno bruto, a riqueza do nosso Brasil, é avaliado em menos 3,8%, isso em 2015. E agora, hoje, já estamos com mais 0,8%. Ou seja, estamos crescendo, estamos melhorando, estamos recuperando o tempo perdido, estamos com a empregabilidade também em alta, já estamos contando com mais de 700 mil empregos já esse ano. A gente começa a ver aqui em João Pessoa empresas abrindo, empresas grandes vindo para cá. A gente faz um pequeno intervalo, no próximo bloco a gente tem informações sobre a sessão ordinária que começa daqui a pouco, as outras atividades que vão acontecer à tarde na Câmara Municipal de João Pessoa e também a sessão solene que aconteceu no plenário ontem à tarde. Eu volto já, já. Vamos à previsão do tempo? Olha aí, a previsão de temperatura para todo o dia de hoje. Mínima de 23, máxima de 31 graus. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendido de vereador. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Câmara. São 9 horas e 17 minutos. O delegado e presidente da Associação em Defesa das Prerrogativas do Delegado Civil, Stepherson Nogueira, recebeu o título de cidadão pessoense. A propositura foi do vereador Léo Bezerra. Vindo da cidade de Uiraúna, no Alto Sertão Paraibano, o delegado Stepherson Nogueira já vive em João Pessoa há quase 30 anos. Aqui construiu sua carreira na Polícia Civil e sua vida pessoal. Hoje, é o atual presidente da ADEPDEL, que é a Associação dos Delegados da Polícia Civil na Paraíba. Em seu discurso, o homenageado falou sobre a importância da aproximação da Polícia Civil e a população. A delegacia é a primeira porta que o cidadão procura quando está passando por algum problema. E quer seja uma simples perda de documento, há um assalto, há algum crime que ela venha a ser vítima. Então, a gente prioriza o atendimento ao público e, consequentemente, o trabalho que vai ser feito, investigação, se for o caso. Então, esse laço com a sociedade é importantíssimo. O autor da homenagem, vereador Léo Bezerra, justificou as motivações de homenageá-lo. E não só por ele ser presidente da Associação dos Delegados do Estado da Paraíba, mas por todo o serviço prestado que ele vem fazendo em torno da Polícia Civil. Nos acordos para a Nova Cadepol, os concursados da Polícia Civil, por tudo que ele fez, não só pelo Estado da Paraíba, mas o trabalho que ele vem desenvolvendo na frente da associação aqui no município de João Pessoa. Receber esse título do cidadão é um reconhecimento do trabalho que a gente faz na associação, que reflete na sociedade, o fortalecimento da instituição, da Polícia Civil, a busca por melhorias, que vai fazer com que a prestação de serviços dada por nós, policiais, seja cada vez melhor. Nós vamos agora até o plenário, onde está a repórter Meire Alves. Hoje é dia de sessão ordinária, quinta-feira, tem mais atividades na casa, e Meire Alves está com uma das nossas vereadoras. Bom dia, Meire. Oi, Rosa. Bom dia. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal da Câmara. Daqui a pouquinho começa mais uma sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Logo depois do Jornal, você já sabe, a gente transmite tudo ao vivo. Hoje não é dia de votação, mas é dia de debate. Alguns vereadores já se inscreveram, são aqueles que a gente sempre fala que vão usar a tribuna. Um desses vereadores, aliás, uma vereadora, é a Helena Holanda, que está aqui do meu lado, seu parlamentar, que está sempre usando a tribuna, sempre trazendo temas importantes para a população, vereadora, para debater junto com o povo. O que a senhora pretende, então, trazer hoje de debate para aquela tribuna ali? Inicialmente, hoje é 7 de novembro, é uma data bastante importante para uma profissão que nos dá um suporte, que é o radialista. Ontem, eu estava em grandes pesquisas sobre alguns trabalhos e me deparei sobre o radialista, que é uma profissão bastante digna, séria e de grande responsabilidade. Sabemos como de mais profissões existem os grandes radialistas e os radialistas que não são grandes. Mas hoje eu quero me reportar para parabenizar essa classe e dizer das importâncias que ele tem, porque a comunicação, a informação, diz que a gente sobrevive, para que a gente possa tomar nossas decisões, nossos passos e tanto o radialista faz as pessoas crescerem ou não. Mas nós parabenizamos e dizer que eu tenho um respeito muito grande, porque eu tenho um convívio há anos com muitos radialistas, de quase todas as emissoras de João Pessoas, das rádio comunitárias, dentro das comunidades que sou convidada para falar sobre o meu trabalho. E a gente vê, tem minhas sobrinhas que são jornalistas, radialistas, então eu vejo da importância dessa profissão. Eu quero aproveitar este momento para parabenizá-los e dizer que continuem sendo essa pessoa que leva a informação boa ou má, porque o mundo é feito de negativo e positivismo, mas que vocês se respeitem acima de tudo, se autovalorizem, porque vocês são importantes para o mundo, não é só para João Pessoa. E que nós precisamos de vocês para que possam levar as nossas informações a tudo que a gente quer que a sociedade saiba sobre os assuntos, seja ele quais forem, mas precisamos de vocês. Então, parabéns, radialista, que eu recebo o meu respeito, o meu carinho e um grande abraço no dia de hoje, principalmente para vocês. Está ótimo, então, parabéns. Olha só, vereadora, antes da gente encerrar, deixa eu só... A gente está chegando ao final do ano já, né? Dois anos de mandato da senhora. Até lá a gente vai fazer essa pergunta algumas vezes ainda, mas dá para a senhora fazer já uma avaliação assim? Tem algum projeto ainda que a senhora pretende trazer para o plenário? Ou os projetos que a senhora conseguiu emplacar aqui que deram certo? Sim, com certeza. São dois anos de bastante dignidade, bastante valorização. Graças a Deus eu vou aonde até Deus me permite. Tudo que eu faço é sempre em benefício das pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam transformar suas vidas, melhorar suas vidas. Sabemos, sim, que muitos projetos que fazemos não alcançamos a aceitação dos gestores, dos promotores, mas isso não nos abate. Nesses dois anos eu pude levar muitas, muitas e muitas coisas boas para João Pessoa, para as bandeiras que eu abraço, principalmente da pessoa com deficiência, com idoso. Trazer para essa casa a multiplicação de interesses pela causa da pessoa com deficiência e idoso. Isso foi muito bom, porque hoje a gente vê essa casa debatendo, não só eu, como os demais vereadores. Temos vocês que são grandes artistas para nós, artistas da felicidade que transmitem isso para a gente, que é muito importante. E eu tenho, sim, até onde Deus me permitir que eu vá, eu vou, sim, fazer projetos que possam beneficiar. Agora mesmo estou tendo oportunidade, sábado, de ir para o Rio de Janeiro, vou até a Câmara dos Vereadores, vou procurar lá algumas alternativas que a gente possa trazer para casa, de intercâmbio, que a gente sabe que o nosso estado é evoluído, mas o Rio de Janeiro tem mais produção, mais velho, mais antigo. Então, eu vou para jogar como atleta representando a Paraíba no Campeonato Master, da faixa etária de 68 a 80. Estou aí representando a Paraíba na Seleção Paraibana para o Campeonato Brasileiro. E vou aproveitar, sim, que vai estar esse espaço para ir até a Câmara dos Vereadores e a outros lugares para ver se a gente pode trazer intercâmbios melhores e possa enaltecer e enriquecer o meu mandato aqui dentro. Que legal, então. Estou na tocida, viu, já? Obrigada, bom trabalho, boa sessão para a senhora. Rosa, quem quiser acompanhar ao vivo já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP, também aqui através da Câmara Municipal de uma pessoa, da TV Câmara, aliás, que o canal é 39.1 e 23 na NET. E os detalhes, o resumão dessa sessão de hoje, eu trago, aliás, eu levo junto com a Cláudia Carvalho, daqui a pouquinho, logo quando termina a sessão, ao meio-dia e 30, no Jornal da Câmara, na Rádio Câmara FM. Até lá. Obrigada, Meire, bom trabalho para você e a todos os radialistas, a todos os que fazem a TV Câmara, que são radialistas, toda a nossa equipe técnica, e a nossa radialista Cláudia Carvalho, que é jornalista também e que comanda a programação local da Rádio Câmara FM. Um parabéns aí a todos os radialistas no dia de hoje, e eu também me incluo nessa, viu, gente? Amanhã, 9 horas da manhã, tem Aconteceu, com todos os destaques da semana, tudo o que aconteceu durante essa semana, na Câmara Municipal de uma pessoa, você acompanha. Até amanhã, e olha, ao meio-dia e 30, tem programa, o Jornal da Câmara, lá na Rádio Câmara FM, e você fica agora com a transmissão ao vivo da sessão ordinária. Até lá.